Os dois suspeitos foram presos em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. A operação policial que resultou nas prisões foi realizada no bairro Roseana Sarney, em Itapecurumirim. Um movimento intenso de usuários em uma residência do bairro chamou a atenção da polícia. Além disso, denúncias anônimas apontavam que o local era utilizado como ponto para a venda de drogas. Foi encontrada pela polícia dentro da casa uma quantidade de maconha, aproximadamente 400 gramas, além de uma faca e material para embalar a droga. Após os procedimentos necessários, os suspeitos foram encaminhados para a UPR de Itapecurumirim, onde se encontram à disposição da justiça. É isso mesmo, meus amigos, de fato, uma ação pontual da polícia civil no dia de hoje, no bairro Roseana Sarney, aqui na cidade de Itapecurumirim, onde a equipe já de olho nesta residência, que funciona então uma boca de fumo, um local de comercialização de substâncias entorpecente, de drogas, a equipe se deslocou até essa residência e conseguiu flagrar os indivíduos, primeiro pela movimentação do entre-sai de usuários, segundo, então, pela apreensão desse material aqui, em torno de 400 gramas de maconha, que daria para fazer aí, não sei, talvez umas 200 porções individualizadas para a venda, inclusive material de embalagem, a faca para cortar, tudo foi encontrado na casa. E esses dois indivíduos que foram trazidos para cá, que foram pegos com essa droga, estão sendo autuados agora, no momento, e vão responder por essa prática criminosa. Essa boca já tem, talvez, um mês que ela esteja funcionando. A gente, da polícia, nós conseguimos, melhor dizendo, então, filmar e apurar, juntar provas necessárias para a condenação desses indivíduos, e será um inquérito muito bem instruído, cujo objetivo é retirar esses indivíduos, para que essa droga não chegue, então, na mão dos usuários. A polícia civil está de olho em todas as bocas de fumo que tem na cidade. Nós não desistiremos de continuar combatendo o crime com toda a nossa força, com o apoio dos amigos, com o apoio da sociedade, da polícia militar e da guarda, para que a nossa sociedade, cada vez mais, fique livre desses indivíduos. Embora nós saibamos todos, o objetivo dos traficantes é fazer com que o tráfico seja incessante. A partir do momento que se prende um, outro entra na jogada para continuar a comercialização. Mas nós continuaremos firmes e fortes no combate. A partir do momento que se prende um, outro entra na jogada para continuar a comercialização.